O Nissan Kicks tem o melhor custo-benefício entre os chamados SUV nacionais. Um carro com bom espaço interno, boa tecnologia e motorização confiável traz também mais de R$ 21 mil de desconto para quem é PCD, tendo a isenção de IPI e um bônus, um desconto de montadora generoso. Se você quer saber a tabela de maio, eu vou contar para você depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de R$ 100 mil e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Como todos os dias, eu começo o vídeo desejando que você esteja muito bem, que Deus abençoe você e todos os seus planos. Vamos lá, a Nissan disponibiliza três modelos de carros disponíveis para PCD, o Versa, o Kicks e o novo Sentra. Sendo que o Kicks nós temos várias versões. E sim, o Nissan Kicks tem uma motorização confiável, um espaço interno com porta-malas inclusive muito bom e é um SUV aí no padrão nacional, né? O SUV tipo Tracker, T-Cross... E se você for somar os benefícios e os pontos negativos, você vai perceber que no final da conta o Kicks é um excelente carro para quem quer tranquilidade e um carro que atenda as suas necessidades. Trouxe para você a tabela atualizada com os valores, porque esse carro ficou mais caro, mas o bônus também subiu. Então, para quem é PCD, tem um desconto maior, né? Está ficando um pouquinho mais caro aí, mas o desconto total é maior. Está interessado? Então pega a tabela que eu mando para você. Começando aí com a versão Active, né? Eu selecionei a com o kit multimídia. Ela vai ficar R$ 2.000 mais caro. A sem kit multimídia custa R$ 112, mas a diferença é pouca na hora que você vê o valor final e não vale a pena. Então eu já selecionei a versão do Kicks Active 1.6 mais multimídia. Esse carro tem um motor 1.6 aspirado 4 cilindros, muito confiável da Nissan. Rende 113 cv de potência e 15.3 kg de torque. E ele está aliado ao câmbio CVT de 6 velocidades. Tem direção elétrica, ar-condicionado, multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, piloto automático, 432 litros de porta-mala, roda de aço de ferro de 16 polegadas com calotas e 6 airbags. Esse carro custa R$ 114,990. Você vai ter isenção de IPI e bônus de montadora, bônus generoso. Você vai ter R$ 98.337 como preço final e o desconto de R$ 16.653. Uma versão que eu acho que é até mais interessante é a Sense, porque já vem com bastante equipamento a mais. Ela vem com a mesma motorização, mesma multimídia com Android Auto, só que ela vem com roda de liga leve 16 polegadas, sensor de estacionamento e câmera de estacionamento a mais. Fora o acabamento interno também, que é melhor. Preço público é de R$ 123.690. Você tem isenção de IPI e o bônus de montadora, vai pagar R$ 105.777. E vai obter um desconto total de R$ 17.913. Na próxima versão, vem a versão Advance, e como eu fiz na versão de entrada, vou colocar o Pack Plus, porque vale a pena, não vale a pena você comprar sem esse Pack Plus, que acrescenta alguns itens interessantes. Esse carro tem a mesma motorização, a multimídia cresce, vai para 8 polegadas, o painel digital de 7 polegadas, ao invés do painel com ponteirinho, piloto automático, ela já ganha chave presencial e rodas de liga leve 17 polegadas, sensor, câmera de estacionamento, 6 airbags, bancos em couro e o retrovisor eletrocrômico. Preço sobe, é claro, vai para R$ 135.190,00, com isenção de IPI e bônus de montadora, você paga R$ 115.611,00 e obtém R$ 19.579,00 de desconto. E a última versão, mas não menos importante, é a versão exclusiva 1.6 CVT, e eu coloquei também o Pack Tech, porque vale a pena, essa versão não vale a pena você comprar sem, tá bom? Essa versão aí já é bem mais completa, você está vendo chave presencial, roda de liga leve 17 polegadas, sensor de estacionamento, ele recebe bancos premium, bancos em couro, câmera de 360 graus, então aquela câmera de ré que tem nos retrovisores, na frente você vê ao redor do seu carro, sistema de som da Bus, aquele que tem até alto-falante no encosto de cabeça, sistema de som fantástico, faróis em full LED, alerta de mudança de faixa, alerta de ponto cego e também frenagem automática de emergência, um carro bem seguro, né? O valor vai para R$ 148.790,00, você teria isenção de IPI e também bônus de montadora, e pagaria R$ 127.242,00, tendo R$ 21.548,00 de desconto. Selecionei quatro versões desse carro para você conhecer, e todas elas têm bom desconto. Como eu disse, você quer comprar um Nissan Kicks, você quer aquele carro que te empolgue na velocidade? Não é o Kicks, ele tem um motor bom e rápido para o carro que é bem leve, mas não é o mais rápido da categoria. Mas se você quer um carro seguro, confiável e espaçoso, vai de Nissan Kicks que você não erra, carro muito bom. Espero ter ajudado vocês com essa apresentação no dia de hoje. Sou Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto, estou sempre com vocês, tchau. Tchau, tchau.